Oi pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e atendendo a pedidos eu estou fazendo este vídeo para falar um pouco sobre o meu cabelo Como é ter esse tipo de dread que vocês veem aqui, que é o dread natural O meu cabelo não tem nenhum tipo de artifício fora o próprio cabelo, não tem lã, não tem nenhum outro cabelo E nem muito menos dread sintético, é o meu próprio cabelo Eu consegui fazer esse penteado, esse estilo de cabelo, porque o meu cabelo é crespo Então à medida que eu começava a enrolar a raiz dele, fazendo dessa forma aqui assim, girando Ele formava esses dreads que vocês estão vendo aqui E assim eu pude formar esse penteado que eu gosto muito Atualmente faz dois anos, ou melhor, vai fazer dois anos que eu estou com dread dessa forma Eu também já tive dreads desse mesmo jeito há dois anos atrás Eu peguei, cortei e decidi começar de novo, porque como foi um teste, ninguém me ensinou Eu não me inspirei em ninguém específico para fazer, simplesmente uns dias eu estava aqui em minha casa E comecei a enrolar o cabelo e percebi que ele não desenrolava fácil Então eu achei legal o penteado e decidi adotar esse tipo de penteado que virou um dread Então não tem como eu tirar isso daqui, no sentido que não tem como eu mudar de penteado Eu teria que cortar na máquina zero, tirando todos os fios E cortar na máquina zero para poder começar o novo penteado Porque esse é o meu próprio cabelo, não é o cabelo de ninguém, como eu já disse E os cuidados que eu utilizo para manter ele, porque eu gosto dele sempre cheiroso e limpo Eu utilizo, fora o condicionador, o shampoo, eu utilizo creme para pentear, da Elceve O condicionador e o shampoo que eu uso é da Palmolive, para cabelos pretos E eu uso esse condicionador aqui, que eu gosto muito, principalmente por causa do cheiro Que é muito gostoso E óbvio, por ser um dread natural E por meu cabelo também ser crespo Ele pode ficar muito seco, independente do clima, ele fica seco sim Então, o que eu utilizo para poder deixar o cabelo um pouco mais oleoso e não ficar tão seco É óleo mineral, que vocês podem comprar na farmácia E tem vários cheiros, várias essências Eu uso esse de aloe vera, babosa Porque eu gosto do cheiro, eu acho que é leve E eu gosto bastante E eu utilizo, uma vez por semana, esse óleo mineral Que é justamente para não deixar o meu cabelo muito seco E deixar ele um pouco mais cheiroso também E com um aspecto melhor Quando eu tinha o cabelo de dread há dois anos Eu lavava ele todos os dias E o que aconteceu com isso? Ele começou a cair aqui, justamente na parte da frente Porque como são dreads, eu não uso um pente para pentear Eu uso minhas próprias mãos Como eu penteio meu cabelo? É fazendo esse movimento aqui Assim você penteia o seu dread, se for igual o meu, obviamente Para evitar que um comece a grudar no outro E se transforme em um dread só Porque o normal é isso acontecer Um fio Encontra com o outro E eles começam a ficar grudados Então para evitar que isso aconteça Eu sempre estou fazendo esse tipo de movimento Quando eu estou na rua Quando eu estou no ônibus Que é a maneira de pentear esse tipo de dread Ok? E também Eu comecei então por causa disso Para evitar que ele começasse a cair Eu comecei a lavar ele só uma vez por semana Eu não gosto de lavar só uma vez por semana Porque obviamente Eu gosto da minha cabeça sempre limpa Porém, para preservar os meus dreads E evitar que eles se desgastassem Começassem a cair Então eu lavo uma vez por semana Mas procuro sempre manter eles limpos Da melhor maneira possível Porque eu odeio o cabelo Sujo Né? Sujo Sujo mesmo Ah, uma coisa que eu esqueci Algumas pessoas me perguntam Como é que eu faço para eles ficarem Não ficarem assim Altos, né? Com volume Que o normal você vê um dread Por exemplo, como o meu Que tem o volume, né? O cabelo fique assim como o volume Eu faço uma coisa errada Que eu não deveria fazer Mas eu gosto justamente para tirar o volume Então é minha própria conta e risco Eu aliso o meu cabelo mesmo com dreads Então por isso vocês veem ele assim Mais sem volume Porque eu aliso ele Porque eu sou muito alto Tenho 1,90 E eu já chamo a atenção só por andar na rua Então com cabelo alto Eu praticamente, para mim Eu não gosto Então eu prefiro utilizar ele sem volume Então eu aliso pelo menos de 6 em 6 meses Para que os meus dreads Fiquem com menos volume A raiz fica lisa Não é uma coisa certa a fazer Mas é o que eu gosto de fazer no meu cabelo E o resultado é esse que vocês estão vendo aqui E o legal de ter esses dreads Que você pode fazer penteados diferentes Você pode prender, soltar, colocar para cima Usar a sua criatividade E interessante que à medida que você vai mudando o penteado A impressão que você vai se tornando uma nova pessoa Realmente eu aprendi a gostar dos meus cabelos crespos E ver que realmente tem mil e uma utilidades Não pensa besteira, gente Não pensa no bombril Não tem nada a ver, tá bom? Mas é um cabelo assim Moldável mesmo Moldável E você pode realmente inventar E fazer coisas novas E eu gosto muito de ter dread, né? E quem quer colocar E tem o cabelo crespo igual o meu aí Eu aconselho sim a colocar Porque é uma maneira de você se expressar E uma coisa muito interessante Depois que eu passei a utilizar dreads Eu passei a valorizar mais a minha negritude Buscar mais informações sobre a cultura afro Que como a gente vive no mundo ocidental Nós sabemos pouco mesmo sobre a África E sobre os costumes De onde vieram as nossas raízes como negros Então ter dread me deu a vontade de conhecer mais Sobre as minhas raízes que são da África Apesar de eu ser brasileiro Eu sei que eu tenho sangue vindo da África Então eu tenho Eu tenho Antepassados lá Com certeza eu devo ter E eu gostaria muito, muito, muito De agradecer a todos Que tem me apoiado aqui no meu canal Mandar um beijo pra todos vocês E basicamente É isso que eu tenho pra dizer sobre os meus dreads, tá? Então pessoal, é isso aí Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Beijão, se inscreva no meu canal Tchau 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 Tchau